Oi pessoal, tudo bem? Muitas pessoas pedindo para que eu pudesse mostrar o Parque do Povo Deixa eu contar aqui quantas pessoas foram Nenhuma né, mas eu vim Aqui o Parque do Povo Após a demolição das casas É isso que temos Uma área muito grande, muito grande mesmo Estou passando aqui em cima Do local onde eram as casas E essa área está bem maior do que aquela superior Do que a superior que a gente vai para lá daqui a pouco Então foram 7 mil, pouco mais de 7 mil 7 mil metros quadrados a mais Nesta parte aqui vai funcionar o palco principal Voltar a ser aqui E olha só, todo esse espaço aqui foi Foi aumentado o Parque do Povo Onde tinham aqui as casas e tal E agora vai ficar uma estrutura totalmente Diferente né É isso que a gente está observando aqui Para o pessoal que ainda não viu né E aí as obras vão continuar As máquinas estão ali As máquinas estão ali Aquela é a rua do Dr. João Moura O João Moura E tem material aqui ainda A beça O chão ainda está Nesse barro né Ainda E vai ficar igual ao outro né Neste mês de abril Então é isso Que a gente está passando para o pessoal aí Essas imagens As imagens aqui é a pirâmide né Então Essa parte aqui vai ficar maior do que aquela Superior Onde normalmente ficavam Ficava o palco né Agora uma questão interessante Que eu não consegui Eu pesquisei 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 Mas não consegui Saber quanto foi Que a prefeitura Que o prefeito Pagou para o pessoal Aqui para Nas demolições As indenizações Ninguém consegui informar Será que é o sigilo de 100 anos aí Eu não sei se é o sigilo de 100 anos Mas não consegui Encontrar em lugar nenhum Alguma informação Com relação a Quanto foi Gasto Nessas indenizações A última casa De uma senhora Que estava Uma senhorinha Que estava ainda Resistindo ali Não sei o que estava acontecendo Estava procurando uma casa para morar Acabou que Ela saiu E Agora o parque O parque do povo Ganhando Esse Esse incremento aí Para Para a festa Que vai acontecer Que vai começar No final de maio E o piso aqui Que vai ser colocado Ainda Já estão os materiais Aqui E Com tudo isso O parque do povo De Campina Grande Vai ficar com quase 40 mil metros Quadrados De área Tá bom? Beleza? É isso galera Esse vídeo aí Para Para o pessoal Que está Acompanhando Os preparativos Para a montagem Do parque do povo No maior São João do mundo No maior São João do mundo No maior São João do mundo Amém.